Boa noite, já estamos ao vivo para mais uma live da Mainu, que você está acompanhando aqui na nossa página, você que se inscreveu para assistir o nosso webinar, afinal não é uma live, esse evento aqui não está aberto, é um evento fechado só para quem se inscreveu e nós vamos falar nesse webinar sobre as mudanças que ocorreram no comércio exterior nesse mês de abril que está quase no finalzinho, nos últimos dias aqui. Eu sou o Eduardo, sou o CEO da Mainu, a Mainu é uma empresa de software de gestão para ajudar empresas que atuam no comércio exterior como importadores e exportadores a gerenciar as suas atividades, gestão de emissão de lata fiscal, gestão de estoque, gestão financeira e estou aqui recebendo três super especialistas em comércio exterior, cada um, cada qual com a sua especialidade ali dentro do Comex, que é o mundo, seja na parte de classificação de mercadorias, na parte de espaço do aneiro ou na parte jurídica, a gente trouxe aqui três super especialistas para debater essas três principais mudanças que ocorreram nesse mês de abril de 2022. Bom, então, se você está assistindo essa live, esse webinar, eu queria primeiro te parabenizar por estar aqui dedicando um tempinho do seu dia a aprimorar seu conhecimento, não é todo mundo que está disposto a ficar de noite assistindo conteúdo, aula, então parabéns assim por querer aprimorar o seu conhecimento e eu gostaria de pedir para que você escrevesse aqui no chat, existe um chat aqui, provavelmente ao lado da página que você está assistindo esse vídeo, se você puder dizer para a gente de que cidade e de que estado você está assistindo esse webinar, seria muito interessante para a gente, não só para a gente entender como é que está espalhado o público aqui desse webinar, mas também para, a gente sabe que o Brasil é muito grande e legislações específicas são específicas para estados diferentes, então é legal a gente também conhecer um pouquinho sobre vocês que estão nos acompanhando, estou vendo aqui que o pessoal já começou a falar, é o Gilson, despachante aduaneiro de São Paulo, a Erika está nos acompanhando, Erika de BH, da Mulheres no Comex, Erika, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente, tá? O Marcos de São Paulo, enfim, pessoal do Rio Grande do Sul também, o André, Luciana de São Paulo, Davi de São Paulo, o pessoal de São Paulo tem peso aqui, a grande maioria, tem gente de Goiás ou Goiânia, pessoal, obrigado, tem o teu conterrâneo, aí, Carlos do Espírito Santo, Marcos, então, Itajaí, estava sentindo falta de alguém de Itajaí, agora chegou, sempre tem alguém de Itajaí, então, obrigado aí pessoal, podem continuar colocando quem não colocou ainda de onde está falando, bom, vamos lá, a ideia aqui é a gente falar sobre as mudanças que ocorreram no mês de abril, as três principais mudanças e para isso a gente vai contar com esse time aqui de especialistas, eu quero apresentá-los primeiro para vocês, tá? A gente vai falar sobre as mudanças que ocorreram no NCM, no NCM, né, houveram algumas mudanças e para isso a gente trouxe o Raya, né, que é da Raya Consult, ele é perito da Receita Federal, né, do Brasil, da Justiça Federal, que vai falar aqui para a gente um pouquinho. Raya, obrigado, tá, por estar aqui conosco nesse horário, o mesmo vale para vocês, né, poderiam estar descansando um pouco, mas estão aqui dispostos a passar conhecimento para o público, então, Raya, obrigado, fica à vontade para se apresentar um pouco mais e falar um pouco mais sobre você. Obrigado, Edu, obrigado a todos os presentes, obrigado, Edu, na presença aí do Sil da Mainô, te agradeço pelo convite, Carlos também, um prazer sempre a gente estar se falando e conversando, Luiz, eu estou conhecendo agora, Luiz Chagas, da WFCD Advogados, eu sou engenheiro, engenheiro eletricista, mecânico e advogado, recentemente advogado, mas minha área sempre foi a classificação de mercadoria e é onde eu atuo na mercadoria, sou perito da Receita Federal e perito da Justiça Federal e vara comum, e eu sempre estou nesse mercado, eu digo que eu sempre estou nesse mercado porque eu estou há 25 anos atuando nesse segmento e acompanhando as evoluções e o que acontece sempre se aprimorando, e a classificação de mercadoria eu acho que é mais ou menos assim, tem quem gosta, tem quem não gosta e tem quem odeia, mas é um tema importantíssimo para o comércio exterior, muito obrigado a todos. Beleza, obrigado, Raya, e também estamos recebendo aqui hoje o Luiz Augusto Chagas, que é sócio da WFCD Advogados, Luiz Augusto Chagas, ou o Guto, para os mais íntimos, obrigado por estar aqui conosco. Bom, Eduardo, eu é que agradeço o convite, já participei de alguns eventos da Mainô, já sou, já sou da casa, muito feliz de estar aqui, também falando de novidades, o que é sempre bom, nesse caso não é nenhuma novidade tão boa, porque é um adicional em um tributo que vai ser cobrado agora, mas assim, naquele desafio de tentar não ser muito jurídico, ser técnico, mas não aborrecer as pessoas com o juridiquês. E agradecer aí o convite e estou à disposição aí para a gente continuar. Beleza, obrigado. E Carlos Araújo, que é CEO do Comex Blog, despachante é o doaneiro mais famoso do Brasil. Carlos, obrigado por estar aqui conosco mais um evento, mais um webinar. Eu que agradeço, Eduardo, boa noite, boa noite a você que está nos acompanhando, boa noite ao Raio, boa noite ao Guto. Mudanças que aconteceram, todas elas no mês de abril, deixou a Maria Mercante, o final do mês de março, deixou todo mundo de cabelo em pé e trouxe a certeza de que o comércio exterior num dia ou num final de semana não é igual ao outro. E o que a gente vai conversar aqui deu muita dor de cabeça nesse mês de abril e ainda está dando, por conta de todas essas mudanças. E os órgãos parecem que não estavam preparados. Dessa vez o negócio não foi tão legal, tão bem feito como foi no passado. Beleza, Carlos. Obrigado. A gente já já vai abordar o assunto da Maria Mercante. Último recado antes de a gente começar os assuntos, para o pessoal que está acompanhando. Estou vendo todo mundo falar aqui de onde está, a grande maioria é São Paulo. Quem ainda não botou, por favor, coloca aqui no chat de onde está falando. E também fique à vontade para fazer perguntas. Claro que a gente vai reservar um espacinho para responder as perguntas. Não sei se conseguiremos responder todas, mas nos esforçaremos. Beleza. Bom, então vamos começar falando sobre o assunto de NCMs. O porquê dessa mudança, qual grupo de NCMs foi descontinuado, o que entrou em vigor, quais são os impactos que isso tem no dia a dia do importador, do exportador ou até do despachante aduaneiro. Então, Raia, agora eu vou passar a bola para você e você fica à vontade para explicar um pouquinho para o nosso público sobre essa mudança. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Vou pedir só para vocês colocarem o slide na tela e controlar meu tempo. Eu fiz um slide, fiz a quantidade de slides para 20 minutos. Mas como quase eu não falo, então, por favor, se chegar em um tempo você me avisa. Então, novas mudanças no Comex e o tópico que eu vou falar é NCM, que é praticamente o que eu sempre gosto de falar e o que eu atuo. E assim, quando a gente fala na atualização do sistema harmonizado e na TEC, é importante a gente saber por que disso. Por quê? Mundialmente, as mercadorias existem evoluções. Mundialmente, você tem novos produtos. Mundialmente, você vai ter que fazer essa atualização. Só sinta um pouco, para quem não sabe, que, por exemplo, a TEC de 2022, TEC barra sistema harmonizado, porque quem faz os seis primeiros dígitos é a Organização Mundial das Alfândegas, com uma equipe, com todos os países membros. Só que a atualização que a gente está falando de 2022, isso foi pronto ou elaborado, ou já estava o draft bem elaborado, vamos dizer assim, em 2017. Foi colocado para votação em 2019. De 2019 até ser publicado e tudo esses dois anos que a gente tem, foi praticamente atualizações do sistema harmonizado, todos os países membros entenderam o que precisava ser feito. Então, o que eu até brinco, falo, gente, a gente está em 2022, mas com uma TEC de 2017. Se nós pensarmos, principalmente na área de tecnologia, o que vocês acham? Será que não evoluiu muito nesses últimos anos? Então, eu brinco, nós chegamos no mercado já atrasado, mas temos condições de utilizar a tarifa externa comum, sempre tem algum gargalo, algumas coisas que nós não iremos encontrar em termos de mercadoria, mas é o que a gente tem lá na classificação, falando do Outros. Então, essa é a atualização, e eu diria que foi uma das atualizações mais fortes no sentido de modificações e do que precisava ser feito. Desculpa a voz. O slide estava bonitinho, mas eu não sei o que o programa fez aí, mas vamos em frente. Se você pensar no SH 2022, eles falam que teve 351 emendas. Quando você fala emenda, você está falando emendas de posição, você está falando emendas de atualização nas Nesks. Se vocês deram uma olhada, setor de agricultura, 77, setor químico, 58, madeiras, 38, têxtil, 21, setor metal comum, 27. Dá uma olhadinha quem foi o recordista. Setor de máquinas e equipamento. Quando a gente fala setor de máquinas, setor de máquinas é o quê? Sessão 16, capítulo 8485. E outros setores. Então, assim, a grande mudança foi setor químico, 58, setor de máquinas, 52. Ao total, 351 alterações. Indo nesse alinhamento, só para vocês terem uma referência, quando a gente começa a pensar especificamente, capítulo 3, tiveram 23 modificações. Capítulo 84, 21. Capítulo 85, 29. Então, assim, realmente, se você pensa em máquinas, é onde teve algumas mudanças. Olha só, só como referência. Aqui, a gente está falando agora de sessão. Sessão 5, 6, 7, 8. Teve uma alteração. Sessão 16, que é capítulo 8, 4, 8, 5. 50. Sessão 6, 47. Exclusão. Isso aqui é um ponto importante que eu queria passar para vocês, para vocês poderem ter uma referência. Então, da mesma forma que você tem NCM novas, você tem NCMs que são excluídas. Uma das regras que se tem, não sei se ainda está valendo isso na OMA, é que, se você não tiver naquele produto uma comercialização de 50 mil itens, normalmente, aquela classificação, aquela NCM, deixa de existir. Se vocês pensarem nesse alinhamento, quais foram as exclusões em termos de NCM? Capítulo 3, 1. Capítulo 29, 12. Capítulo 62, 16. Capítulo 8, 4, 8. Ou o capítulo 85, 12 exclusões. E o capítulo 94, 9. E aqui é um ponto só para vocês terem, por exemplo, uma referência. Eu foquei no SH. Então, a gente está falando dos seis primeiros dígitos. Se você der uma olhadinha nessa posição aqui, o 8, 4, 6, 2, 10, máquinas incluindo as crenças para forjar e estampar, martelos, 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 martelos pilhões e martinetes. Dá uma olhadinha. Essa deixou de existir. E o que entrou aqui? Você vai ver que entrou a 8, 4, 6, 2, 11, 0, 0 e 8, 4, 6, 2, 19, 0, 0. E aqui você vê uma referência de falando máquinas para forjamento e matriz fechada. Então, isso são algumas alterações que acabam existindo. Uma outra referência. Olha aqui, para nós, se a gente for analisar, e isso é uma mudança que a gente está falando aqui já dos oito dígitos, se você for imaginar, eu acharia que era importante ter a informação se a máquina é de comando numérico ou não. Porém, o Brasil pode ter chegado numa situação que ele não tem mais interesse de saber se a máquina é de comando numérico ou não. Talvez isso, para os controles dos brasileiros, não importam mais. Então, a 8, 4, 6, 2, 3, 1, 0, 0, deixou de existir. E você tem o que? A 32, 0, 0, 33, 0, 0 e 39, 0, 0. Quando eu falo que você tem, é uma referência. Porque aqui ele estava falando máquinas, incluindo as prensas, para cisalhar. E aqui ele põe linha de corte longitudinal e linhas de corte transversal. Para ele, não é mais importante se tem comando numérico ou não tem comando numérico. Uma outra referência, por exemplo, e pensando no TEC, né? Acumuladores elétricos de níquel-ferro a 8, 5, 0, 7, 40, 0, 0, não existe mais. Por algum motivo, foi excluído. E se você for tentar classificar atualmente, se você tiver um acumulador de níquel-ferro, você vai ter que ir para esses posicionamentos que você tem aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas você teria que analisar esses itens. Então, assim, o que está se falando e o que a gente tem é uma das maiores mudanças que teve, que é a sétima mudança, com relação ao sistema harmonizado, barra TEC. Uma outra exclusão interessante, olha só, 8, 5, 17, 70, partes, deixou de existir. Eu até, quando eu analisei isso, falei assim, mas como partes, no capítulo tão importante, que é o de telecomunicações, deixou de existir? Se vocês deram uma verificada aqui, o que foi feito? 85, 17, 71, 85, 17, 7, 9, 0, 0. Um dos itens aqui que deixou de existir é o famoso parte de circuito impresso com componentes elétricos ou eletrônicos montados. Vamos supor hoje, numa situação, que se você tiver uma placa, e essa placa realmente, isso é até uma discussão, vou até falar um pouquinho de classificação, não aguento. Tem situações que você tem uma placa de circuito impresso, e a placa de circuito impresso tem uma função. Se ela tiver uma função, ela não é classificada como parte, ela é classificada na função dela. Se você tiver uma placa que realmente não tiver uma determinada função, e ela puder ser classificada como parte, antes, se ela ia no 7010, não vai mais. Ela vai no quê? 85, 17, 7, 9, 0, 0. Então, a mudança, quem está trabalhando com o banco de dados, quem tem essa informação, que tem que estar atualizando. Agora, aqui, não sei, mudou aqui o depara, era uma setinha aqui no depara. Aqui, o que acontece? A gente tem um grupo de estudo, que é eu, o Carlos, o Newton, o Daniel, se não me engano. E o que acontece? O Nilo fez uma análise logo no início, quando teve essas mudanças, e ele até falou lá no grupo, falou, gente, eu não acho que a TEC, ou o que está surgindo como um depara, é simplesmente um depara. Ele até fez um artigo no LinkedIn, vocês vão encontrar, vocês devem escanear o QR Code, vocês vão diretamente para o artigo dele, e realmente é isso. Se você olhar o 3822, olha o 3822 no SH 2022. Inseriram, né? Apresentado sobre a forma de estojo. Então, não é só um depara, as empresas realmente têm que analisar o que está acontecendo. Então, não dá para você simplesmente aplicar um depara, se você não utilizar as regras. Indo nesse mesmo alinhamento, o que também foi o Nilo comentou nesse artigo, que, por exemplo, estamos falando agora de TEC 2022. Na 84713011, você tinha informação com o teclado afonomérico de no mínimo 70 teclas. Na 84713011, agora, não tem mais. Então, ou seja, o fato de você ter um teclado afonomérico ou não, não diz mais nada em termos de análise técnica. Não é tão mais importante quanto era antigamente, vamos dizer assim. Teve situações de análise de equipamentos, e eu vou até dizer porquê. Não me lembro se estava nessa questão de 350 gramas, mas tinha, por exemplo, o pessoal que usava aqueles handhelds. E aí tinha a seguinte situação. Com o teclado afonomérico, com tantas teclas. Só que muitos... O que que tinha? Não tinha teclado. O teclado é que nem hoje que a gente tem no smartphone. O que é um teclado virtual. Então, pode ser até que, em função disso, se retirou esse item. Isso é o meu palpite. Aí vieram e me perguntaram assim, Raia, e agora, com todas essas mudanças que estão acontecendo, o que eu faço? Por isso que eu falo, chamo um especialista. Pode ser a Raia Consult, pode ser... Tem que ser alguém que tenha conhecimento em classificação de mercadoria. E que possa fazer a classificação, não é só usar o DEPARA. É você classificar efetivamente a mercadoria. Você verificar o que mudou e fazer essa classificação novamente conforme as regras de classificação. Isso é importantíssimo, além de treinamento. E aí eu queria só colocar aqui para vocês uma referência que... Aonde eu encontro a informação? Aonde existe? Se vocês derem uma olhada, tem aqui também, deixei os dois QR codes, tem uma tabela de correção, de correlação, que é do próprio governo. E vocês... Se vocês verificarem o 03, 05, 100, na ANCM 2017 existia. Na ANCM de 2022, não existe mais. Esse é um dos itens que foram retirados, vamos dizer, sem classificação. Aqui, desse lado aqui, você tem um QR code sobre a lista do governo. Desse aqui, você vai ter uma tabela de conversão que está no blog da Raia Consult, só que é do sistema harmonizado. Ele é mais detalhado, falando o que aconteceu. É um pouco repuscado para você entender, mas ele dá uma boa base para vocês. Então, assim, o que é importante hoje? É vocês atualizarem o banco de dados de vocês, referente à classificação, fazer uma revisão e utilizar as regras necessárias para poder classificar a mercadoria. Eu estou deixando aqui meu contato, tem os dados, tem o blog, tem tudo isso daí. A ideia inicial é falar desse tópico e deixar aberto para dúvidas que existam. Fiquem à vontade. Não sei se estendi meu tempo, Edu se deu em cima, mas foi mais ou menos o que eu deixei para hoje. Foi super tranquilo, Raia. Tem uma pergunta, sim, aqui do Atila, mas antes até queria fazer um comentário, que você falou sobre a questão de atualização. Não estou ouvindo, Edu. Não sei se é só eu ou se é todo mundo. Ninguém está me ouvindo? Tá. O pessoal está ouvindo, Raia. Não sei se é algo no seu som, mas... Carlos, você está com o microfone fechado. Agora abriu. Eu só ia sugerir para descompartilhar, talvez isso possa gerar alguma... Não sei. Agora você está me ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Sim. Perfeitamente. Está me ouvindo também? Ah, beleza. Está ok. Não, só ia fazer um comentário sobre a questão de atualização da base de dados. Principalmente quem é importador ou exportador tem um cadastro de produtos e precisa fazer essa atualização. Por mais que você não importe aquele produto naquele momento, você pode ter a necessidade de vender aquele produto e emitir uma nota fiscal de venda, por exemplo, essa nota vai ser rejeitada pela Receita. Imagino que algumas empresas já estejam passando por isso se não atualiza a base de dados. Eu passei por isso, na Células Fotovoltaicas, que tinha uma NCM específica. Eu desembarassei uma DEI dia 28 de março e só consegui ver dia 29. Fui emitir a nota dia 2 de abril e ela não foi emitida. Só que é uma NCM que tem licença de importação e aí eu tive que fazer a substitutiva na licença de importação e voltar lá a fazer a retificação e aí para emitir a nota. Isso estava previsto. Por quê? Porque deu um canal, a gente não tinha como controlar quando é que o fiscal ia desembaraçar, ele desembaraçou ali no último momento, não deu para emitir a nota, errou. A NCM não existia mais. E acrescentando também, colocando aí um molho na discussão, a gente tem diversas ações discutindo classificação fiscal, em que o contribuinte entende que a classificação é uma, a Receita entende que a classificação é outra e eu confesso que ainda nem verifiquei nessas ações passadas se não houve uma mudança de NCM para essas ações e que mudariam completamente a ação judicial, né? Pode ser que nenhuma dessas NCM mais seja adequada para o produto. Então, a gente vai passar, vai ter que discutir, né? Vocês estão lidando com o futuro e eu vou ter que lidar com o passado. Eu vou ter que... Faz todo sentido. Pessoal, tem algumas perguntas aqui e como a gente está falando sobre esse tema, eu vou aproveitar para puxar. A primeira é a do Atila. É possível, em uma consulta de NCM, criar uma NCM nova? Bom, vamos até usar agora um pouco do pré-requisito do direito, né? É, essa eu posso até responder. É, porque se você fez um pleito de consulta de NCM e você tem os pré-requisitos, ele não vai criar uma nova NCM. Até porque a gente tem duas situações. Se você pensar em criar nove NCM, os seis dígitos, é só o sistema harmonizado. É uma. Se você for pensar em criar um outro item na tarifa com relação à TEC, que eu particularmente, eu não sei se é possível, mas seria Mercosul. O grande detalhe que eu vejo é assim, em muitas situações. Vou falar minha experiência. Desculpa até ter te cortado, Luiz. Minha experiência como perito. Em muitas situações, eu já atuei na alfândega, às vezes a pessoa fala assim, apesar do perito não falar de classificação de mercadoria, mas em situações do cliente, depois você entregou o lado da pessoa, vem te perguntar. A situação é assim, poxa, mas o meu equipamento é tão poderoso e ele é classificado no Outros, como se o Outros não existisse uma classificação específica. Então, todo mundo almeja uma classificação específica. Mas isso é muito difícil. É muito difícil de se conseguir. Se você quiser complementar, fique à vontade, vocês. Só em relação à pergunta do Atila, você já respondeu que não, e existe também aquele caso em que o contribuinte acha que é uma classificação, a receita acha que é outra, e quando vem uma solução de consulta, pode vir com uma terceira classificação. Não sei se é esse o sentido que ele colocou de uma NCM nova, mas isso ocorre. Ocorre e, pelo jeito, vai continuar ocorrendo. Bom, se foi ou se não foi, acho que a gente teve respostas nos dois sentidos da pergunta. Com certeza. Eu não tinha pensado nessa linha de raciocínio do Luiz. Perfeito, perfeito. Beleza. Obrigado, Atila, pela participação. Eu tenho mais uma pergunta aqui, dá tempo de pegar mais uma pergunta sobre esse tema, antes de ir para o próximo, do Joel. Com essas atualizações, houve alterações nas alíquotas dos impostos? Teve algumas atualizações, se eu não me engano, com relação ao próprio imposto de importação e também de IPI. Também acabou tendo, porque o governo fez umas reduções, acabou sendo toda uma bagunça, mas teve alguma coisa, sim. Certamente vai impactar as alíquotas. Não, mas as alterações, elas não são correlacionadas com... A alíquota não é correlacionada com a alteração da NCM. A alteração da NCM é estrutural. Tira, coloca, subdivide, tira daqui, coloca ali. Isso foi o que aconteceu e que é previsto de 5 em 5 anos. Nesse caso, nesse ano, o governo fez duas coisas. Três, na verdade. Redução de alíquota, fui lá e reduziu a alíquota em quase 90% do imposto de importação. Redução quase que geral do IPI. E eu ainda tive casos de revalidação do EX que tinha caído, muitos foram suspensos, outros permaneceram. Então, isso tudo... Ah, e a alíquota do PIS e do COFINS, que o Guto vai falar um pouquinho mais à frente, que também foi um problema. Então, esse foi o agrandidor do dia 1º de abril para cá, é que as bases governamentais em vários momentos não estavam atualizadas. Então, Carlos, é perfeito o que você falou. Ou seja, a atualização do sistema harmonizado não indica que você está atrelado aos tributos. é uma atualização da espinha dorsal de como você classifica. Não que isso vá alterar os tributos, porque cada país tem autonomia com relação aos tributos. Perfeito. Mas uma reclassificação pela mudança é que pode gerar em alteração de alíquota. Seria uma consequência. Sim. Pessoal, eu vou passar para o segundo tema por conta do tempo. Eu sei que estão tendo mais perguntas. e até a Raia, se você quiser ficar à vontade para responder nos comentários, não tem problema. O pessoal. Mas nós temos três temas, são muitas mudanças em abril. Eu acho engraçado que no início do nosso webinar o Raia estava falando não, vão ser 15 minutos. Eu já sei que não vai ser porque o pessoal vai ter dúvida. Sempre tem bastante debate. Mesmo que a gente fale de um único assunto, a gente, no comércio exterior, tem três horas de assunto para falar sobre ele. porque realmente gera-se muitas dúvidas. Mas agora, já pegando o gancho da questão da alíquota do COFINS, agora eu vou contar aqui com o doutor Luiz Augusto para nos esclarecer sobre a questão do retorno do famoso 1% do COFINS, que é a volta dos que não foram. Explica um pouquinho para a gente, traduzindo do juridiquês, o que é essa alíquota, por que ela está presente, por que ela voltou. Dá uma luz aqui para a gente, por favor. Então, eu também trouxe uma... não sei se... tentar esclarecer um pouquinho o contexto e como é que aconteceu a volta do adicional de 1% da COFINS importação. O que aconteceu? Brasil, a origem disso tudo é de 2004. Foi publicada a Lei 10.865 de 2004, que é oriunda de uma medida provisória, que ela... O Brasil sempre teve aquela questão da demanda de desonerar a folha de pagamento. Então, é uma demanda recorrente do sistema tributário de que é preciso desonerar a folha de pagamento das empresas para, com isso, gerar mais emprego e que seja possível para o empresário contratar mais com uma folha de pagamento menos onerada de tributos. E sempre houve esse discurso e, efetivamente, em 2004, o governo da época resolveu fazer uma desoneração em parte da folha de pagamento. Ele desonerou alguns tributos que incidiam diretamente na folha e criou uma contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Quer dizer, era uma contribuição sobre a receita bruta do empresário e não incidia diretamente na folha de pagamento. Só que com isso, toda vez, por isso que o sistema tributário é tão complexo para ser administrado e para ser na ocorrência de qualquer alteração. Porque são várias repercussões, uma simples mudança gera uma infinidade de repercussões tributárias. Então, uma coisa que era positiva, que era essa desoneração, acabou gerando pontuais aumentos de carga tributária para alguns setores da economia. Então, depois dessa mudança de 2004, alguns setores tiveram a sua carga tributária aumentada. E com isso, os produtos importados passaram a ter uma vantagem competitiva com os produtos nacionais. importados. Então, o que aconteceu? O que o governo viu? Houve a demanda dos empresários e ele instituiu esse adicional de 1% só na Cofins importação para fazer um equilíbrio de alíquotas e de preços de mercadorias entre os produtos nacionais e os produtos importados. Então, a criação foi com esse intuito. E, com isso, ele conseguiu equilibrar e isso perdurou por bastante tempo. O importador sempre pagou a Cofins, o adicional de 1% da Cofins. só que esse adicional ele tinha um período de vigência e ele, por questão de política tributária, ele passou, ele não mais incidiu por um período de tempo. Então, assim, a gente já estava, os importadores já estavam acostumados a não pagarem mais o adicional da Cofins importação de 1%. Só que, agora, no final de 2021, o governo resolveu que precisava novamente renascer o adicional de 1% para fazer novamente o equilíbrio entre os produtos importados e os produtos nacionais de alguns setores. Então, o que o governo fez? Ele correu para fazer uma alteração na Lei 10.865, que foi por meio da Lei 14.288, de 31 de dezembro de 2021, e fazer voltar a incidir o adicional de 1% da Cofins. Então, essa correria para fazer a publicação da Lei em 31 de dezembro, ela se explica, porque qualquer alteração, majoração, instituição de tributo, ele tem que respeitar dois princípios, o princípio da anterioridade anual, ou seja, qualquer majoração de tributo, ela só pode vigir a partir do primeiro dia do ano seguinte, e também o princípio da anterioridade nonagesimal, que são 90 dias ou 3 meses para a incidência dessa majoração. Então, o que o governo fez? Ele correu para fazer a publicação da Lei em 31 de dezembro de 2021, com isso, se passasse a vigir em 1º de janeiro, já estaria cumprindo o princípio da anterioridade anual, só que para cumprir também o princípio da anterioridade nonagesimal dos 90 dias, ele passou a vigir a partir de 1º de abril de 2022, porque aí a gente conta, janeiro, fevereiro, março, 3 meses, 90 dias, cumpriu o princípio da anterioridade nonagesimal e passou a ter vigência em 1º de abril de 2022. Então, por isso que a gente teve essa data estranha de vigência a partir de abril de 2022, para cumprir esse princípio constitucional da anterioridade. Então, na prática, para o importador, para o empresário, o que aconteceu? em uma infinidade de NCMs, eu coloquei aqui como exemplo veículos, autopeças, combustíveis, carnes, peixes e até mesmo materiais hospitalares, esse adicional de 1% vai vigir a partir de 1º de abril de 2022, ou seja, já está vigindo e vai incidir até 31 de dezembro de 2023. Então, assim, pegando um gancho da exposição do Raia, além das mudanças de NCM, o importador vai ter que analisar se o produto dele tem ou não a incidência da COFINS importação. O que eu posso dizer é assim, que tem muitos produtos, muitas NCMs, então, é bem provável que a importação esteja sujeita a esse adicional da COFINS. Então, o importador vai ter que ir lá ver primeiro se está classificado corretamente, se está classificado já pela nova alteração e vai ver se há incidência do adicional da COFINS. Então, assim, são vários deveres de casa para o importador. Aí, agora, algumas coisas importantes, porque esse adicional já foi diversas vezes questionado no Supremo Tribunal Federal se essa cobrança ela seria ou não constitucional. Tinha uma discussão jurídica se ela teria que ter sido instituída por lei complementar, que, na verdade, ela foi instituída por lei ordinária, a lei complementar ela exige um quórum maior de aprovação. Então, isso foi discutido à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal e, no tema 1047, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ou seja, valendo para todos, decidiu que esse adicional é constitucional. Então, assim, às vezes, os importadores e os empresários recebem visitas de escritórios de advocacia com teses, ah, vamos discutir que é inconstitucional e tal, assim, não tem sustentação, tá? O Supremo já decidiu, foi em repercussão geral, não tem mais discussão, ele é constitucional, então, não vamos gastar energia, não vamos gastar dinheiro para discutir novamente se é ou não constitucional. Já está decidido, é constitucional, tá? Aqui, o que eu já falei, expliquei por que que ele vale a partir de 1º de abril, quer dizer, já está incidindo, né, por causa do princípio dos três meses, do princípio da anterioridade, então, a partir de 1º de abril já vai, a importação já vai ser e também a questão é do, essa questão é bastante importante. Além de todas essas mudanças, tem mais uma atenção que o importador vai ter que ter na hora de contabilizar o que ele pagou desse adicional de 1%. Nesse mesmo julgamento que o Supremo decidiu que o adicional era constitucional, ou seja, válido, ele também decidiu que esse pagamento, ele não dá direito a crédito de Cofins, tá? Isso é muito importante. Ele não dá direito a crédito, ele tem que ser contabilizado como custo. Então, assim, isso também está sacramentado, gente, não tem mais discussão. Você não tem direito a esse crédito da Cofins que você tem que contabilizar como custo. Também, se algum profissional disser, não, tem uma tese de que você pode tomar o crédito desse pagamento para compensar com o débito de Cofins, não pode. Vai ser contabilizado como custo da importação. Não tomem crédito desse adicional. O Supremo já decidiu. Ok? Então, o que eu coloquei aqui como conclusão? O adicional é constitucional, o adicional está incidindo a partir de 1º de abril de 2022, tá? O adicional incide sobre diversos NCMs, sobre uma gama enorme de produtos, então, o importador tem que ficar muito atento para saber se o seu produto tem ou não a incidência e esse adicional tem que ser contabilizado com o custo da importação. O contador sabe do que eu estou falando e não como crédito de Cofins para uma posterior compensação com o débito de Cofins devido. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero ter cumprido a minha missão de não ser muito jurídico e ter sido claro para os importadores e empresários e estou disponível para as perguntas dos colegas e dos ouvintes. Beleza. Dr. Luiz Augusto, obrigado. Acho que ficou bem claro. Gostei muito de você mencionar o ponto de não contabilizar como custo, inclusive quando você importa por conta e ordem, que também vai no mesmo critério. Mesma sistemática. Mesma sistemática, exatamente. E é interessante porque a gente teve que implementar isso justamente no software da Mainu, porque a gente tem o cálculo do custo do produto importado, então a gente tem que pegar aquele produto e saber que ele tem adicional de 1% e colocar aquele 1% como custo dentro de um cálculo do custo da mercaderia vendida. E se você não faz isso, tem dois problemas. O primeiro é que você reduz o custo do seu produto, então se você for jogar um markup, você está fazendo errado e pode acabar tomando prejuízo e fora que também contabilmente você pode tomar uma multa depois se aproveitando de um crédito que não existe. Certamente. Dois problemas aí, um gerencial e um fiscal. Tem uma pergunta aqui, pessoal, do Aldialvis. Ele perguntou se há algum critério para definição das NCMs que sofrem majoração de 1%. Sim, o critério foi, vou falar uma coisa muito em tese, o critério foi exatamente aquilo que eu falei no início, os produtos que foram beneficiados com a alteração da tributação da folha de pagamento. Então, por exemplo, empresas e produtos que eram muito tributados, tinham muita mão de obra e que tinham muita tributação sobre a folha de pagamento, eles foram beneficiados na época em 2004 com a alteração dessa tributação da contribuição previdenciária pelo faturamento. Então, como eles foram beneficiados, você sabe como é tributação, ninguém dá nada de graça em tributo. Se alguém foi beneficiado, o governo rapidamente quer fazer algum tipo de compensação para que ele seja mais onerado e que também não gere um desequilíbrio no mercado de uma maneira geral. Então, o critério basicamente foi esse. É óbvio, sem me aprofundar em cada NCM, é óbvio que há distorções. Teve gente que foi tributado, foi pelo adicional e que não foi beneficiado pela mudança na tributação na folha de pagamento, mas é a vida tributária, ela é assim. Mas o critério em tese foi esse. Perfeito, obrigado. Acho que foi essa a pergunta, pessoal. Se tiverem mais perguntas, podem colocar aqui. o Raio agradecer a gentileza de ele responder algumas perguntas lá pelo chat. Bom, então já falamos aqui de duas mudanças, uma nos NCMs, outra no retorno do 1%. Então, vamos agora dar uma notícia boa, que é a redução do adicional ao frete da Maria Mercante, porque até agora a gente só deu a notícia ruim. a minha é só ruim. Pois é, foi embora. A do Raio, não sei, talvez. A do Raio não tem alguma alteração primeiro, mas a minha é 100% ruim. A do Raio é neutra, digamos assim. Pois é, Eduard, posso começar, né? Eu não fiz apresentação, sou o cara rebelde aqui desse bate-papo. Bota o nome na lista aí, bota o nome na lista. Pois é, a redução do adicional ao frete para a renovação da Maria Mercante, você que não está nos vendo e nunca ouviu falar nisso, o governo, na década de muitos anos, decidiu que quem importasse, não só importasse, quem fizesse transportes por mar e fluvial, rios, lacustos e tudo mais, teria que pagar um tributo e esse tributo ser utilizado na renovação da Maria Mercante. Como tudo no país, você tem uma ótima ideia, mas a política nunca poderia ter sido pautada pela ótima ideia e essa ótima ideia nunca se traduziu que era o quê? Ter uma marinha mercante no Brasil. O que aconteceu? Recolhe-se o que nos interessa na importação, recolhia-se na importação 25% de todo o frete, não importa o valor e mais as taxas e aí também ao longo dos anos foram criados penduricalhos. Isso aqui também é considerado frete, despesas e tudo mais, ou seja, só ia engordando o valor. Cada frete na importação pagava-se 25% a título desse tributo, adicional ao frete para a renovação da Maria Mercante. alguns anos antes da pandemia eu fui atrás desse número e era um número escabroso, gigantesco, muito grande, mas que não refletiu no desenvolvimento da Maria Mercante e o motivo, eu nem quero aqui dizer que foi má gestão ou que foi alguma situação não republicana. O que eu quero dizer é que, primeiro, essa indústria está consolidada em algumas partes do mundo que não é no hemisfério sul. Então, assim, você tem um domínio muito grande na China e em companhias europeias e hoje tem oito no mundo. Oito grandes empresas, grandes armadoras já viram um cartel há muito tempo. Segundo, que quando a gente entrega dinheiro para o governo resolver problemas, o governo sempre atrapalha. O Milton Friedman falava que se o governo fosse administrar o deserto do Saara ia acabar a areia. Então, assim, o resumo da história é que esse tributo nunca teve esse fim. Tudo bem, a gente já teve estaleiros, estaleiros empregam uma quantidade enorme de pessoas, mas o fim dele não aconteceu. E aí veio a discussão do projeto BR do Mar que em Vinha Gerais é para dar um novo marco na navegação brasileira e na discussão do BR do Mar o que estava mais em foco era a cabotagem. Desde sempre a cabotagem era o ponto principal, principal se discutir, mas tinha um jabuti lá no meio, sabe? O que era um jabuti? Isso acontece demais na nossa legislação. O Eduardo, o Raia e o Augusto são advogados, sabem muito bem disso, ou seja, alguém nessas comissões consegue enfiar alguma coisa e depois ela passa e você fala caramba, agora eu tenho que cumprir. O que é que enfiar ali? E foi algo positivo. Redução de 25%. 25%, na importação tem outras reduções, mas 25% para 8%. Isso foi ótimo, fantástico. Inclusive, o Ministério da Infraestrutura publicou uma nota técnica e depois ele tirou isso do ar, mas o nosso amigo Nilo lá mostrou para a gente essa nota técnica, em que o Ministério da Infraestrutura dava a entender que isso ia passar, que estava tudo bem e que, ok, vamos reduzir o custo do Brasil. Quando a lei foi sancionada, o que acontece? Isso foi vetado. E um veto jurídico com o argumento, qual é? Eu não posso reduzir essa receita se eu não tenho uma contrapartida aqui, o que o Guto acabou de falar, o tributo, nunca no Brasil, acho que na minha geração, do meu filho, talvez do meu neto, a gente vai ver uma carga tributária tão curta com essa Constituição que temos. Por quê? Porque tem muitas obrigações e esse tributo foi a mesma coisa, foi vetado. Muito bem, isso, 7 de janeiro, se eu não me engano, foi a publicação dessa lei, vetado e todo mundo que estava achando que era, que íamos pagar 8%, deixa para lá, vamos continuar pagando 25%. Só que nesse intervalo da pandemia para cá, Eduardo, Raya e Guto e você que está nos ouvindo, o frete da China para Santos saiu de 1.400 dólares para 15 mil. E como a base do tributo é o valor do frete, o que aconteceu? A Maria Mercante estourou. Eu tenho clientes que pagavam 5, 7 mil reais de Maria Mercante e de repente pagando 34, 35, 50 mil reais. Eu já fiz débito de Maria Mercante de 96 mil reais, um único tributo, quase que o tributo inteiro da DI, só da Maria Mercante. Ou seja, o dólar teve problema, o frete subiu, a Maria Mercante continuou a mesma coisa. 8 de janeiro foi vetado e aí veio o poder do Congresso. E eu não tenho opinião para dizer se politicamente o que aconteceu, se queria algo contra o governo ou não, só que o Congresso avisou que seria derrubado o veto. Então, começou a discutir se esse veto seria derrubado, derrubando o veto, vale os 8%, e aí todo mundo ia pagar 8%. Nesse intervalo, quando isso foi ao mercado, ali para o meado de fevereiro, mais ou menos, muita gente que tinha carga que poderia esperar um pouco, começou a não pagar a Maria Mercante, esperando que o veto fosse derrubado e a alíquota fosse reestabelecida a 8% e todo mundo fosse beneficiado. Eu mesmo falei para a cliente você pode segurar? Posso. Então, segura, porque algo vai acontecer. E demorou um pouco mais, aí o governo lançou nos bastidores de que ia fazer uma proposta de alteração para 16,5%, ou seja, um intervalo, nem 25%, nem 8%, 16,5%. Ok, já é uma redução. 25 de março, então, teve a derrubada do veto esse veto da lei da BR do Mar foi derrubado e, então, o Congresso comunicou ao governo de que então ele tinha que republicar a lei, o Raia e o Augusto me ajudem, teria que colocar a mesma lei, não era uma nova, mas com esses vetos agora que estavam derrubados valendo. Qual foi a confusão? Primeiro, qual é o imposto que eu vou pagar para aquelas mercadorias que chegaram antes ou até antes de 25 de março? Alguém disse a data da operação. Tá, por que a data de operação? E aqui eu estou fazendo uma provocação. Por que a data de operação? Porque o fato gerador é a operação. Então, o fato gerador aconteceu lá atrás. Eu falei, legal, me explique, então, o IE, o IPI, o PIS e o COFINS. Em que o fato gerador do IE, do IPI, do IE, do PIS e do COFINS é a entrada da mercadoria em território estrangeiro e do IPI é o desembaraço aduaneiro. Mas, para efeitos de cálculos e, inclusive, para efeitos de aplicação daquele artigo lá, 725, se eu não me engano, do regulamento aduaneiro que manda eu recolher diferenças pagando multa de 37,5 multa por ofício, se eu no registro da DI e não recolher errado até o IPI, sei o que é o desembaraço, se ali eu não recolher, eu pago multa. Como é que essas coisas se encaixam? Não faz muito sentido. Não, porque uma coisa é fato gerador, outra coisa é momento do recolhimento. Para o IE, para o IPI, para o PIS e para o COFINS vale o momento do recolhimento e a alíquota que está valendo ali, para mais ou para menos, é a que vale, é a que você tem que recolher. na Maria Mercante não seria mesmo? Eu participando de alguns grupos, eu taquei fogo no parque e falei, me expliquem aí, por favor, como é que essa coisa tem que funcionar. E aí, uma notícia CISCOMEX, alguns dias depois, orientou que, tem um detalhe que eu não contei, o governo poderia facilmente controlar aquilo que era a operação do navio antes de 25 do março, a alíquota seria 25. Aquilo que era 25 de março em diante, a alíquota seria 8. O que o governo federal fez? A Receita Federal fez? Baixou todo mundo para 8. Foi fantástico, todo mundo pagando 8 e não devo mais nada. No outro dia, a Coana lança uma notícia CISCOMEX dizendo, não, o fato gerador é a operação. Recomenda-se, tipo, obriga-se que você faça um recolhimento via DARF. Muita gente sequer sabia que existia um DARF com código 3709 para recolher o Maria Mercante, porque a Maria Mercante só se recolhe no Banco do Brasil. E para quem não tem conta no Banco do Brasil? Ah, o despachante tem. E o despachante que não tem? Você pode recolher um DARF e pede lá via ECAC para fazer abaixo. Resumo. Mesmo, algumas inseguranças jurídicas, mesmo a situação do veto, depois a data da operação e ainda tem o último ponto aqui, por isso que eu falei que foi boa, mas não foi tanto. Qual é a data que vai valer já que a lei não mudou? A da publicação da lei lá atrás em 7 de janeiro, que a lei é a mesma, ou a da publicação do veto ou da derrubada do veto, que foi em 25 de março. Também taquei fogo no parque, falei, vocês que são operadores do direito, me ajudem. Aí, essa foi fácil, porque acharam uma decisão do Supremo dizendo que o veto gera um novo marco legal para aquela situação em que o veto foi derrubado e aquilo que não condiz com o veto vale a lei anterior. Ou seja, você tem dois marcos jurídicos para cumprir. E isso, decisão do Supremo, sacramentado, não havia mais o que discutir. Depois desse tema, e que ninguém tinha certeza e não poderia explicar, e essa eu vou deixar para o Guto e para o Raia, qual era a situação do fato gerador, efetivamente, se era operação, como está dizendo a regra, mas por que o IE, o IPI, o PIS e o COFINS, essa situação não é desse jeito? Mas aí, a clientela, todo mundo no meu caso, e eu vi no mercado inteiro já fazendo, passando a recolher a diferença, já que no sistema você não consegue mais recolher 25%, e 25 de março para cá, passando a recolher a diferença por DARF e então liquidando as suas operações. Mais uma vez, e não é surpresa para quem está no comércio exterior e para quem está na área tributária e quem, o empresário em geral, não foi uma coisa tão fácil, foi na base da marreta, foi na base da tijolada e depois ainda gerou insegurança, porque qual é que você recolhia, que tempo que você estava, porque se você fosse, se você fosse ler só aquela notícia de seus comércios, ela é pró-governo, recolhe a diferença e acabou, você não tem direito. Mas esse monte de outras dúvidas que estavam geradas, elas não valiam? teve que gerar uma discussão. Então, de 25, operação do navio. Última coisa, lembrei agora, importantíssima, é a operação no primeiro porto do Brasil. Então, se você tem uma carga que vem para Vitória e ela bateu em Santos primeiro, dia 20 de março, e chegou em Vitória dia 26 de março, para todos os efeitos, você considera que a carga chegou em Vitória em 26 de março, logo você está coberto. Não. Quando você olha o anexo 1 do regulamento, da Instrução Normativa 680, a data de entrada é a data do longo curso, e aqui eu vou falar um pouquinho técnico, do navio de longo curso. Os navios que batem em Santos e vêm para cá com outro manifesto, não é um manifesto de longo curso, é um manifesto de cabotagem ou de transbordo, como ele chama. Logo, nessa situação, e eu estou falando isso porque eu tive um cliente que descarregou em 20 de março e chegou no Espírito Santo em 26, 27, ele falou, então não preciso pagar, precisa, precisa porque o manifesto que está lá não é a data de operação de 26, de 27, e sim do dia 20. Não foi tão fácil, Eduardo, Guto, Raia e você que está nos ouvindo. Hoje, atracou hoje, está valendo 8%, e sem conversa. mas teve um intervalo que foi dolorido. Não, deixa de ser uma boa notícia, mas que teve alguns contratempos ali no meio do caminho. Aí, aproveitando, é bem o que o Carlos falou mesmo, cada atributo tem o seu fato gerador definido em lei, e poderia realmente ser uma coisa unificada e padronizada para facilitar a vida do importador e tal, mas não é. Realmente, cada atributo brasileiro tem o seu fato gerador definido em uma lei específica, e todos são diferentes. Raros são os que têm o mesmo fato gerador. Então, por isso que acarretou essa diferença de momentos em relação ao imposto de importação, ao IPI, cada um vai ter o seu fato gerador. E foi isso que aconteceu nesse caso do adicional. É uma coisa até assim, já houve discussões já ultrapassadas se o adicional seria ou não tributo, mas já está pacificado que é um tributo e o seu fato gerador está definido em lei. Então, realmente gera essa diferença de datas nesse momento. E a questão do adicional frete também, vale lembrar que ele compõe a base de cálculo do ICMS. Então, você acaba tendo um efeito em cascata. Quando você fala que, sei lá, tem o 25% do valor do frete, na verdade, você considera também que ainda tem mais dos 20% do ICMS em cima desse aumento de valor. Então, o custo vai só se desenrolando. Então, quando reduz, também, teoricamente, você está pagando menos ICMS. E o que estava acontecendo? Lá atrás, em dezembro de 2019, você tinha 25% sobre uma margem de 1.400 dólares, 1.500 dólares. Ou seja, até fevereiro ou março inteiro de 2022, você tem 8%, agora, quer dizer, agora você tem 8% sobre um frete que já chegou a 15 mil. Hoje, está em torno de 5 a 6 para Santos. São três vezes mais. então, não tem no bolso do importador fazendo uma conta de guardanapo rápida era 25% sobre 1.500. Hoje, são 8% sobre 6 mil dólares. O valor é o mesmo. Então, não teve mudança. Alegria de porta pela boca, né? Mentalmente, você está falando ah, mas eu já cheguei a pagar 15. Beleza. Traz a dezembro de 2019, janeiro de 2019, até março, mais ou menos, era 1.500 dólares para Santos, um container de 40 pés. Então, não teve mudança no bolso. E o dólar era, agora tudo bem que ele já deu uma estabilizada abaixo de 5, mas o dólar também era 4,15, 4,20. Então, posso até estar errado na taxa do dólar, não consultei, mas enfim, no bolso do empresário não mudou nada a redução da Maria Mercante. Eu deixei isso por último, Eduardo, porque eu poderia quebrar o clima de todo mundo, sabe? Se eu dissesse isso no começo. Não, perfeito. Eu só, antes até de a gente abrir aqui, a gente continuar o debate e também de abrir para as últimas perguntas, a gente tem um tempinho aqui para dar uma olhada nas perguntas que ficaram sem resposta, queria mencionar aqui que a Mainô também está promovendo um conteúdo gratuito, que é o conteúdo que tem mais downloads de toda a história da Mainô, que é a nossa planilha de cálculo de nota fiscal de importação. Inclusive, nessa planilha, você coloca lá o COFINS, você coloca lá o adicional frete, o adicional frete, ela faz esse cálculo e já gera ali um espelho da nota fiscal de importação para vocês. Então, eu quero convidar quem está assistindo aqui o nosso webinário a entrar nesse link, não fique assustado que esse link é só um encurtador, ele vai para o nosso site, para que você possa baixar gratuitamente essa planilha de cálculo de nota fiscal de importação. Beleza? Então, fazendo só essa pausa aqui para aproveitar quem está acompanhando, só copiar esse link no chat, já abre uma nova aba, clica ali, preenche duas, três informações e baixe essa planilha totalmente gratuita. É o nosso conteúdo realmente mais baixado de todos os tempos que nós temos aqui na Mainu. Beleza? E feito esse parêntese, eu vou colocar aqui algumas perguntas ainda sobre esse assunto. A Renata Sucupira está fazendo um comentário do artigo 4º e 5º da lei. O fato gerador da Maria Mercante é o efetivo operação do descarregamento da embarcação em Porto Brasileiro. E é como você mencionou o primeiro Porto, isso? Isso. Porto Brasileiro, que é o da Longo Coço. Mas tem uma coisa interessante, que novamente eu vou tacar fogo no parque e eu não sou advogado. O regulamento aduaneiro, baseado no decreto Lei 3766, que é a base do nosso comércio exterior, fala que o fato gerador do imposto de importação, eu vou tratar só o imposto de importação, é a entrada da mercadoria em território brasileiro. A entrada, passou lá aquelas 200 milhas náuticas ou pelo espaço aéreo, é, já está dizendo o fato gerador. Mas a instrução normativa 680 diz que para efeitos de cálculo, considera o registro da DI. e não é só a taxa do câmbio, é a efetiva alíquota. Isso, para mim, não está bem explicado. Talvez a gente tenha que fazer uma live inteira para discutir esse treco, que é técnico, não interessa a gente aqui, mas é só para dizer que essa minha pimenta no olho, ela não é do nada. É porque eu conheço esse artigo, eu discuti bem isso aí, e todo mundo esfregava na minha cara quando eu dizia rapaz, não é assim. Fala, pera, o decreto, o regulamento aduaneiro, fala que é entrada. A instrução normativa, na minha modesta opinião, vai lá e dá uma pancada e talvez mude isso. E aí, por que que para o imposto de importação talvez a Iene faça essa mudança, para a Maria Mercante vale o artigo 4º da lei da 10.893? Não sei, não sei, e é uma pergunta honesta, não tem ideia. É, não, o fato gerador ele tem que estar realmente definido em lei, isso aí é uma das premissas do direito tributário. Do direito tributário. Realmente, para o cálculo do imposto de importação é data de registro da DI. Isso aí é... Mas o cálculo que todo mundo entendeu, Oguto, era que para a taxa, inclusive para a Maria Mercante também a taxa, ela muda todo dia porque muda a taxa. Mas se o imposto de importação a alíquota mudar, não vai valer o lado de trás, vai valer o do registro da DI, que é o recolhimento. E aí, Guto, Raya, que é o advogado mais recente, Renata, você que está nos ouvindo, a audiência aqui, é uma discussão, não é assim, não estou tão convencido, sabe? É, é bem o que a Renata está falando, é o que está, o fato gerador é o que está, vale o que está na lei. Eu sei, Renata, mas o fato gerador do imposto de importação está no decreto-lei 3766, que hoje não existe mais decreto-lei, mas lá em 66, é o que a gente conhece como lei. Tem força de lei. Até porque o decreto regulamenta a lei, então o que está no decreto, no regulamento do aneiro, está regulamentando uma força de lei, então não é tão simples assim. Não, simples não é. E essa dúvida, para mim, ela ainda continua com discussões. São fatos geradores distintos, a Renata está dizendo, concordo, tudo bem, não discuto isso. Eu só queria entender por que no imposto de importação, no IPI, no PIS e no COFINS, eu posso me valer dessa mudança, mesmo depois do fato gerador ter acontecido. Eu não encontrei isso na lei, não encontrei essa base. Mas vou parar por aqui, porque isso é muito técnico, e é um técnico que eu não sei responder. Beleza. Vou chamar outra pergunta aqui sobre o fato gerador da Maria Mercante, do Aldi Alves. não, essa pergunta já foi respondida, perdão, era essa aqui. Sobre o DARF, como a fiscalização vai identificar essa diferença para determinado BL? Sua obrigação, como é atributo, você tem que calcular, recolher no DARF, no código correto, você tem que, tem um código lá de referência, que cada delegacia, cada alfândega, cada estado tem o seu, então existe uma tabela que já circulou e está aí na internet, é o que a gente usa, desembarassado do Porto de Santos é um, desembarassado do Aeroporto de Guarulhos é outro, você tem que fazer, calcular, no escritório que eu fiz, eu faço processo, planilha, demonstrativo, eu guardo isso ali, o que é que recolheu, qual é o valor do frete, qual é a taxa, o que é que deu 8%, que é o que está no sistema, a diferença de 17% quanto deu, e aí eu entro lá no Cicalc, Web, calculo, junto os dois e guardo. E agora uma dúvida, também teria que fazer o mesmo para a diferença de ICMS? Também o mesmo para a diferença de ICMS, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu acho que a pergunta dele, Carlos, eu sinceramente não sei responder, como ela vai, tudo bem pelo código do DARF, mas como ela vai vincular ao BL, os dois, por exemplo, você vai ter dois pagamentos para o mesmo BL. Não, não vincula, não, não vai vincular, o que vai acontecer é o seguinte, é uma preocupação que a gente tem no escritório, numa eventual fiscalização, eu escrevo o número do BL naquele campo de informação complementar do DARF, número do BL traço número do CE, eu amarro a questão ali, é o que está declarado no DARF, eu salvo o PDF e pago por aquilo ali. é o único elemento que tem para você juntar. Lá para o governo, ele não sabe... Ele vai ter que vincular no sistema, né? Não, não tem. Inclusive, Guto, era uma dúvida, porque quando você vai retirar a carga, o sistema lá diz se você pagou a marinha mercante ou não, então a gente ficou falando assim, nossa, eu paguei oito, mas o sistema vai calcular que tem mais dezessete. Como é que isso vai liberar? Não, o governo liberou tudo, você pagou oito, está liberado. Aí, se eu não quiser pagar os dezessete, problema e risco seu. Está tudo bem. Ah, entendi. Pessoal, tem mais uma pergunta agora aqui para o Raia, ainda sobre a questão do NCM. O Marcos perguntou, apenas para esclarecer melhor, quais os itens importantes que devem constar no descritivo para melhor classificar? O Marcos, acho que até conheço ele. Deve ser um despachante de Santos. Então, quando ele fala assim, apenas para esclarecer melhor, quais os itens importantes que devem constar no descritivo para fazer uma classificação melhor? Eu não iria nem por essa linha. Eu vou pelo que a gente fala, conhece um pouco o que fala que é a regra zero, que é você conhecer a mercadoria que você precisa classificar. Vou pelo que fala na OMA, que eles falam o what is it. Então, quando você vai classificar a mercadoria, o que é isso? Então, primeiro, você entender a sua mercadoria, a sua funcionalidade. Você entender a mercadoria, a sua funcionalidade, você vai classificar. Quando você for classificar, você faz o link da funcionalidade. o teu descritivo, ele tem que estar atrelado ao quê? As características funcionais da mercadoria. Eu estou dando um exemplo, quando eu falo características funcionais, estou dando um exemplo de uma mercadoria do capítulo 8.4, 8.5. Se você estiver classificando alguma coisa no metal, você vai falar as características construtivas do metal e, com isso, você faz a descrição da mercadoria. Esse é o caminho. Pelo menos é o caminho que eu utilizo. Beleza. E uma última pergunta aqui do José Roberto Miranda, se isso impacta numa LI já deferida. Como é que seria? Teria que cancelar a LI, fazer uma nova, com a nova NCM? Agora eu vou pedir ajuda dos universitários, porque no meu caso é classificação de mercadoria. Eu não faço despacho, não conheço, vou passar a pentecla para o Carlos, que está para cá, acho que está para cá. Impacta sim. Se você tem a LI deferida, e a sua LI, e a sua NCM foi para o ralo, lá em... Eu vou dizer, a NCM, você tem uma LI de células fotovoltaicas, que são apenas aquelas peças azul, que a gente vê em cima dos estabelecimentos. Se você tivesse uma LI antes de 1º de abril e não tivesse registrado a DI, quando virasse, essa NCM não existe, mudou, ela foi desdobrada, e aí você tem que tirar outra LI, e no conhecimento de embarque, a raiz é a mesma, então talvez não, você não precisaria mudar, você ia ter que cancelar aquela e fazer outra. No caso da fotovoltaica, a licença de embarque é posterior, a licença de importação é posterior ao embarque, então não daria multa. Mas existe uma notícia CISCOMEX, 2 ou 3 desse ano, uma notícia CISCOMEX, que diz o que você deve fazer em situações assim, daquela que você tem o ANCM, que tinha a LI, que estava deferida, e ela mudou. Então você poderia fazer uma substitutiva, não teria multa, e ela seria autorizada. Por quê? Porque hoje, se você tentar fazer uma substitutiva trocando o ANCM, não vai ser autorizada, é considerada descaracterização da licença, então você tem que fazer uma nova. Mas para esses casos, é justificável que você troque, peça por substitutiva, a alteração da ANCM. Perfeito, pessoal. Obrigado pelo papo, acho que a gente conseguiu compilar e tirar a maior parte das dúvidas sobre essas três grandes alterações que houve no comércio exterior no mês de abril. E agradecer aqui, vocês três, por terem contribuído com essa discussão. Raias, se quiser dar o último recado e ficar à vontade. Não, quero agradecer, quero agradecer a Mainoa, quero agradecer os meus colegas aí que participaram, sempre é um tema importante, eu adoro classificação, apesar que eu tenho que dizer que em 25 anos é a primeira vez que eu vejo uma confusão total, uma confusão total na atualização, algo que foi a primeira, é assim, é a primeira vez que eu vi que se prepararam antes, publicaram tudo antes, um período, uma gap de vacância, vamos dizer assim, para entrar a TEC 2022 em abril, falei, excelente, todo mundo arruma um banco de dados, todo mundo arruma tudo, segue o jogo. E aí veio toda a bagunça que aconteceu. Então, assim, para mim, acho que o governo tem que se entender melhor com os outros órgãos, com os órgãos anuentes, que o Carlos falou, tem situações que eu saiba ainda que nem os órgãos anuentes estão atuando diretamente na tarifa externa comum, isso foi até um tema na Comissão de Direito Aduaneiro, que a gente teve uma reunião hoje, falei, gente, e parece que tem órgão que assim, ok, vou fazer, quando puder. Então, obrigado a todos, essa não é a parte legal. Um abraço, obrigado. Obrigado, Raia. Luiz Augusto, obrigado também por estar aqui com a gente em mais um evento, mais uma live com o Luiz. É, eu é que agradeço, a gente tem um escritório que trata de praticamente todos os ramos do direito, mas cada vez mais é inserido no direito aduaneiro, direito tributário aduaneiro. E eu sempre, no final das lives da Mainô, eu sempre digo, porque o interveniente no comércio exterior, ele está muito acostumado a sofrer, ele sofre calado, com todas essas mudanças e esse sistema dinâmico de alterações e assim, eu sempre aconselho, não quer dizer, quando você tem algum tipo de problema, não quer dizer que você não tem o seu direito. às vezes a pessoa pensa, eu estou com um probleminha lá, então eu não vou correr atrás do meu direito, porque isso pode me prejudicar no futuro, isso é uma lenda. O seu direito é uma coisa, um problema que você teve numa importação, no passado e tal, não quer dizer que você não tem o seu direito em relação a outras coisas. Então, se você tem um direito, procure alguém para te assessorar e para fazer valer o seu direito. esse é o recado que eu deixo. Agradeço a Mainô, já sou parceiro antigo, já sou da casa e sempre à disposição. Um abraço para o Carlos e para o Raia. Obrigado. E, Carlos, também fica à vontade, estou sabendo que tem curso novo na área. É, não é curso, é um webinário. Primeiro, agradecer Raia, Guto, todos vocês que estiveram aqui até agora. Renata, Sucupira, obrigado pelo bate-papo aqui. Sim, eu quero conversar sobre esse tema. Eu adoro tacar fogo no parque e é normal que assim a gente avança. Antes de falar sobre o evento, eu queria pedir a você que está nos vendo e ouvindo, curta essa live e se inscreva no canal. Isso é relevante demais para qualquer canal chegar adiante e levar essas mensagens à frente. Um parêntese rapidinho, tem muita gente que está acompanhando pela página que a gente criou para esse evento específico. Eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando entrar lá no YouTube na página da Mainô. Isso. Inclusive, que essa live deve estar lá como o vídeo mais recente e colocar a pergunta que colocou aqui que a gente não deu tempo de responder todas porque realmente foram muitas perguntas. Coloca lá nos comentários lá embaixo porque aí depois eu vou fazer a gentileza de perturbar vocês um pouquinho para a gente trazer a resposta para o pessoal não ficar sem resposta. Então é só ir lá no YouTube buscar Mainô Sistemas no YouTube aí se inscreve na nossa página vai lá no videozinho dá o like e coloca a pergunta no comentário que aí fecha. É, porque o comentário do chat não vai para o comentário. O YouTube faz isso e a gente não consegue fazer nada diferente. São áreas separadas. São áreas separadas. Então é deixar o seu like e se inscrever. E quinta-feira da semana que vem dia 5 do 5 eu vou fazer um webinário para falar para o profissional de comércio exterior de importação. A gente vai fazer uma live eu passei por isso recentemente vaga aberta e mercado que precisava precisa de gente. Então a gente vai falar para o profissional que quer se transformar em analista de importação. A gente vai ter uma série de conteúdos interessantes lá e aí eu vou deixar o link que está aí na tela analista de importação ponto com ponto BR e aí depois ele já redireciona para inscreva-se inscreva gratuito a gente vai ter lá uma hora de bate-papo dúvidas perguntas eu estou levando uma série de coisas para você que quer ingressar nessa carreira para você que quer conhecer como faz isso e diga-se passagem uma carreira que na atualidade está extremamente aquecida e que está pagando salários iniciais entre 3.600 e 7.000 reais. Eu passei por isso recentemente numa contratação em que eu tive dificuldade de pegar alguém que estivesse preparado ao negócio então a gente decidiu cara vamos falar como é que isso funciona no mercado vamos mostrar para as pessoas o que é que está acontecendo porque dólar caindo frete caindo economia aquecendo tem muita importação ano passado a gente cresceu 34% na importação não é um número desprezível 34% então está aí o convite clica lá e se inscreva e na quinta-feira da semana que vem ao vivo online gratuito a gente se encontra perfeito pessoal muito obrigado então por estar aqui conosco essa noite desculpa não poder responder todas as perguntas por conta do tempo mas fica essa dica vai lá no youtube na página da mainur se inscreve na página e deixa a pergunta lá como comentário beleza pessoal agora vamos encerrar obrigado uma boa noite a todos até o próximo webinário você trabalha com importação e usa um sistema pato ah espera você não sabe o que é um sistema pato o pato ele voa nada e anda mas ele voa mal nada mal e anda mal é isso que acontece quando você usa um sistema que tenta atender todos os tipos de negócio você paga por coisas que não usa e quando tem alguma demanda específica tipo emitir uma nota fiscal de importação ele te deixa na mão não tem jeito trabalhar no comércio exterior demanda especialização e sistema especializado em comex é mais novo é mais novo